A justiça decidiu derrubar a decisão que suspende o Telegram no Brasil, já que o aplicativo não tinha entregado para a Polícia Federal informações sigilosas e criptografadas sobre a atividade de grupos neonazistas no Brasil, através do aplicativo. De acordo com a rede social, o pedido era impossível de ser cumprido para as autoridades brasileiras. A Justiça Federal reverteu neste sábado a suspensão do serviço de mensagens Telegram em território brasileiro. A suspensão havia sido estabelecida na semana passada após o não fornecimento às autoridades de dados de grupos neonazistas que operam na plataforma. O desembargador federal Flávio Lucas, da segunda turma especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, informou em sua decisão que a suspensão do aplicativo em todo o país não guarda razoabilidade, considerando a afetação ampla em todo o território nacional da liberdade de comunicação de milhares de pessoas absolutamente estranhas aos fatos sob apuração. Mas o desembargador manteve a multa diária de R$ 1 milhão, estabelecida pela primeira instância judicial, informou o tribunal com sede no Rio de Janeiro. A Polícia Federal e o Ministério Público haviam solicitado ao Telegram os dados pessoais de todos os membros dos canais Movimento Antissemita Brasileiro e Frente Antissemita, que as autoridades associam aos ataques em escolas nos últimos meses.